Nesse domingo, agora dia 22, tem a décima cavalgada da amizade. Décima cavalgada, são dez edições. E esse ano o homenageado será o senhor Manuel Almeida, o maior do senhor Roselis, que eu conheci aqui em São Bento do Una, que infelizmente está no céu. Infelizmente morreu, graças a Deus está no céu. Infelizmente nos deixou no Covid, agora na pandemia, e está no céu de lá, porque era só felicidade, uma pessoa boa, maravilhosa, bom demais para os amigos. Então, com certeza, está lá do céu. E nós, amigos, aqui, parentes, estaremos aqui homenageando ele através da cavalgada que sai da Vila do Espírito Santo domingo, dia 22, a partir de nove da manhã e vem para o centro da cidade. Lá no Serrote vai ter um bate-sela, ali no Serrote do Gado Bravo tem um bate-sela que é uma distribuição de feijoada, tem uma cerveja, uma pitua, uma água, os cavalos vão tomar, tem umas caças para os cavalos tomar água, molha os cavalos. E de lá do Espírito Santo até no bate-sela, quem vem cantando é Nobinho, em cima do trio, vai ter um trio. Quando chegar Betinho e Nobinho, quando chegarem no bate-sela, aí vai ser revezado e entra no Linha Vaqueiro. O Linha Vaqueiro assume lá no bate-sela e vem até o centro da cidade. Aqui, no Parque Maria Lins, aí no palco estarão mistura musical, fazendo show e depois o nosso querido, a banda Reio de Ouro, vai estar tocando aí, fazendo uma grande festa. Terá também sorteio de 10, 10 selas e 3 motos. Coloca aí o bandeio, 3 motos, olha aí, 3 motos e 10 selas. Tudo de graça. Camisa, chapéu, sela, moto, tudo de graça. Festa, uma realização do Zé Almeida e dos amigos e parceiros. E claro, você que está em Belo Jardim, que está fora, que não vai poder vir, você que está em São Paulo como Dona Neuza, você que não pode vir, você vai assistir tudo ao vivo, aqui no YouTube da TV Diário de São Mendoza, ao vivo. Mas também vai estar ao vivo no Facebook, da TV Diário de São Mendoza do Mundo, da TV Diário do Bituri, da TV Se Liga Belo Jardim, do blog Jardim do Agreste, da Rádio Nova FM e da TV S. Mendoza. Estarão ao vivo no Facebook e, se quiser assistir a televisão de casa, no YouTube. Pela primeira vez, primeira vez, nesses nove anos de TV Diário, nós e os amigos, uns parceiros, estaremos fazendo nossa transmissão de festa ao vivo com qualidade. Ao vivo com qualidade. Nesse domingo, a partir das seis da noite, a transmissão da festa. Antes, nós estaremos ao vivo pelo nosso Instagram. Décima Cavalgada da Amizade, tem recadinho aí, coloca. Fala, minha vaqueirama do meu Brasil, aqui quem fala é Buscapé Arreio de Ouro. Vem aí, a décima Cavalgada da Amizade, em São Bento do Una, dia 22 de outubro, com Buscapé Arreio de Ouro. A saída é da Vila Espírito Santo para o Parque Maria Lins. Vocês não podem perder. Buscapé Arreio de Ouro, meu tchê, tchê, tchê. Mandar um forte abraço a meu querido Zé Almeida. Tamo junto, misturado, meu patrão. Buscapé Arreio de Ouro, só enxerga a irmã, gritando tchê, 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 paixão. Vaqueiro, vaqueiro, prepara a tropa pra mais uma cavalgada. Vaqueiro, vaqueiro, eu tô partindo pra mais uma cavalgada. Em São Bento do Una, Pernambuco. Oi, gente. Passando aqui pra convidar todos vocês pra décima Cavalgada da Amizade, que vai acontecer domingo agora, tá? Dia 22 de outubro, aqui em São Bento do Una. Saindo da Vila do Espírito Santo pra o Parque Maria Lins. Gente, é uma festa totalmente gratuita, tá? As camisas e os kits serão totalmente gratuitos. Terá café da manhã, almoço com feijoada, churrasco de porco no rolê. Sem contar que também vai ter sorteio, tá, gente? De 10 celas e de 3 motosportes. E também show gratuito com a banda Rio de Ouro. Então você não pode ficar de fora. Domingo a gente espera por vocês pra fazer essa festa bonita. Aí, décima Cavalgada da Amizade em São Bento do Una. Domingo, dia 22, não agende nada. A partir de 9 da manhã até meia-noite é muita festa. É muito forró. É muito vaqueiro. É muita amazona. É muita gente que gosta de festa de gado. Vamos nos reunir, nos encontrarmos lá em Espírito Santo. 9 da manhã. E vamos vir de lá, num trio, com os vaqueiros em seus cavalos, para cá, para São Bento do Una. E, à noite, no Parque Maria Lins. Tem forró, tem vaquejada, tem muita gente bonita e muita diversão. É uma realização da grande Almeida. Alô, Zé Almeida, grande abraço. Inclusive, quero mandar um abraço pra dona Negra, também, que assiste o nosso programa todo dia, todo dia assiste o nosso programa. Ela é um patrimônio desse programa por tudo. Por ser telespectadora, ouvinte, pela contribuição que já deu. Sem ela, não tinha TV Diário. Nem, muito menos, o programa. Porque, nos momentos mais difíceis, Deus usou ela para nos ajudar. Então, um abraço pra ela. Um abraço a Daniele. Ontem estava com os meninos lá, com o Arthur e com o Davi. Tudo já com chapéu. Inclusive, eu ganhei meu chapéu. Deixa eu botar aqui o chapéu. Coloca aí, Dan. Pega lá, Motinho, enquanto você está pegando. Vou dizer, repetir aqui, olha só, pessoal. Pois é, domingo, dia 22, tem um encontro marcado, lá na Vila do Espírito Santo. E aí, estou bem? Está ótimo. É que a luz aqui vai ficar mais... Aqui, deixa eu aumentar mais. Pronto. Já estou pronto pra cavalgada. Olha o chapéu aí. Já vou com esse aqui. Olha aí. Tem o nome da cavalgada aqui na frente. Cavalgada. Chapéuzinho de palha. Pra lembrar vovó, vovô. E os agricultores. E o chapéu, pra ficar parecido com o Manovaldo. Parece, né? Só um pouquinho. Eu tenho uma... Ele tem mais dinheiro do que eu. E eu tenho uma coisa que ele não tem. Charme. Valeu. Então, vamos lá. Pra décima cavalgada da amizade. Vá lá, dia Bagueirama. Olha aí. Tem música pé na tela, rapaz. Rapaz, tem um vídeo de música pé. O cara me entrevistando ele. Mas não. Olha. Vocês vão assistir. Bota pra mim de novo. Vocês vão assistir ao vivo, seis da noite. Seis da noite. No YouTube. Se quiser tirar sua televisão Smart TV, bota no YouTube. TV Diário do UNA. Curta, compartilha. Aperta o sininho. Marque. Olha lá. Tem tudo sobre São Bento do UNA. Tudo sobre São Bento do UNA tem na TV Diário no YouTube. Durante o dia, no Instagram. Na TV Diário. Eu vou fazer tudo ao vivo no Instagram. Durante o dia. E à noite, ao vivo. No YouTube. YouTube. TV Diário do UNA. E os canais parceiros. TV Diário do UNA. TV Diário do Bituri. TV Se Liga Belo Jardim. TV S. Blog Jardim do Agreste e Rádio 9FM. Todo mundo transmitido ao vivo no Face e no YouTube. TV Diário do UNA. Você não vai perder nenhum momento dessa festa. E claro. A internet que vai estar colaborando conosco. O riso é a Detel. A Detel será a nossa patrocinadora oficial. Para que a gente possa transmitir as imagens com exclusividade. Alô Detel. Vou até ver com a Detel. Podia fazer uma parceria. Não era para passar aqui. Aqui. Também. O apoio da Detel. Não era? Detel é boa. Chegou em São Bento do UNA. Lá do lado da Igreja Matriz. É top. Detel. Vamos lá. Risângelo Espíndola. Tem lá o pessoal comentando. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. A deputada Débora Almeida. Débora Almeida participou do lançamento.